No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês o meu primeiro teste, primeira utilização da sombra Shining Glow da Mariana Saad. Vi que vocês ficaram animadinhas quando mostrei lá no Instagram onde é que eu comprei. Pediram resenha completa, mostrando aplicação. Então, tô aqui com uma das cores, o qual eu escolhi. Já que a coleção conta com quatro opções de cores. Obviamente, não comprei todas. Sempre opto por uma cor favorita, uma cor que eu sei que eu vou usar mais. A coleção em si se chama Shining Glow, contendo quatro opções de cores de sombras cremosas, sombras líquidas. Mariana Saad by Oceane. Eu já mostro aqui pra vocês a caixinha, bem bonita, num tom com fundo meio entre rosê e vinho. Na caixinha, não vem tantas informações. Diz que traz muito brilho pra sua make, perfeita pra criar diferentes looks. No site, procurei aqui, diz que é uma sombra líquida, prática e versátil. A proposta aqui é facilitar e muito a aplicação do glitter. Sua textura molhada seca após a aplicação, garantindo durabilidade o dia todo. Assim que ela divulgou, eu fiquei bem interessada e curiosa. Porque logo depois que ela mostrou, vi muita gente comentando que seria uma opção nacional das sombras líquidas, sombras cremosas da marca Estilo. Nunca usei sombra dessa marca, mas já vi vários tutoriais, várias meninas utilizando. E de fato, são sombras lindas, que tem essa pegada, né? De cremoso, líquido, com uma cintilância com bastante brilho. Sua embalagem é no estilo dos batons líquido mate, que a gente já conhece. Ela tem esse formato quadradinho e toda em rose gold. Olha essa tampa, linda! O aplicador é meio achatadinho, bem flexível, bem fininho. Pega uma quantidade generosa de produto, não vem tão ensopado. E aí a gente já consegue ver a textura, que é meio espelhadinho. Sua textura não é tão cremosa e nem muito líquida, é mais um gel e achei bem fácil de espalhar. Ó, tem um fundo meio rosê, douradinho, mas seus pigmentos são bem prateados. O aplicador é bem maleável, assim, bem molinho, fácil pra aplicar. Por ser achatadinho, ajuda de fato na aplicação. O glitter é bem levinho, leve, sutil. Na hora que espalha com o dedo, a cor meio que sai um pouco. No caso, ela não fala pra arrastar, né? Ela diz pra dar batidinhas. De fato, se arrastar com o dedo, sai mais cor do que se der batidinhas. Ó, e aí fica com esse brilho, assim, meio espelhado, glitterinado. Bem bonito. Aqui vocês já estão conferindo o resultado nos meus olhos, né? Então, conforme eu for falando, vocês já vão analisando a performance e o resultado, que é exatamente essa sombra no qual eu apliquei. Encontrei esse produto na Riachuelo e por lá custou R$28,90. Apliquei aqui naquele momento que eu falei com vocês. Deixa eu ver aqui. Ainda não secou totalmente. Mas, vou pegar o pincelzinho o qual eu usei pra esfumar aqui na área dos olhos e vou passar aqui como a Mariana Saad, inclusive, faz no vídeo. Ela diz que pode aplicar e esfumar com o pincelzinho. Ó, vocês podem ver que eu tô passando o pincel. O brilho tá se espalhando, mas a sombra não sai. Ela não sumiu, não saiu, fixou e manteve esse glow, esse brilho. Achei muito interessante quanto a isso. A questão do prateado, do brilho em si, evidencia bastante. Ele aparece muito. É uma das primeiras sombras que eu tenho com essa textura, com essa pigmentação. Eu já fiz um vídeo aqui, resenha da sombra líquida, que na verdade nem é sombra. É um iluminador líquido, mas que também dava pra usar como sombra. Que é dessa versão aqui da Ruby Rose. Só que ela tem mais cintilância. Ela não tem proposta de brilho. Então, torna-se uma opção um pouco mais sutil. Ó, vocês vão entender um pouco melhor. Estão vendo? Ela também tem esse toque meio Rose Gold, cintilante. Só que ela é bem cremosa e não tem brilho. Vou dar uma esfumada aqui com o pincel. Apesar de que tá com o pigmento da Mariana Saad. Mas, ó, é algo mais sutil, já que não tem esse glitter. Um brilho mais pra cintilância. Dei uma olhada no vídeo onde a Mariana Saad informa sobre esse produto, proposta e tal. Ela diz que um dos segredos dessa sombra cremosa é esperar secar a sombra. É aplicar, seja na cliente ou em você mesma. Ficar um tempo que não é liso pra secar. Eu não me atentei quanto a isso. Assim que eu apliquei, eu já passei o pincel. Porque num outro vídeo, ela fazendo a maquiagem. Percebi que ela fez, deu uma leve esfumada no produto pra dar uma espalhada. E não senti diferença quanto a textura, assim. Ela se comportou bem. Acho que isso cabe mais caso você não use sombra nenhuma. Só aplicar essa sombra aqui como base. Aí sim, esperar secar um pouquinho e tal. Um detalhe que me chamou bastante de atenção, já que eu sou da prática da base. Ela comenta sobre a questão de você aplicar apenas uma sombra base. Uma sombra básica, marrom, enfim. E em seguida, adicionar essa sombra por cima que dá todo um destaque, dá todo um diferencial. E essa maquiagem tá exatamente como assim ela propõe. Nessa maquiagem, eu peguei o pozinho pra contorno da paletinha da Maybelline. E esfumei por todo o côncavo, toda a pálpebra móvel. Por toda essa região aqui, na área dos olhos. Pra dar profundidade e criar como se fosse uma base, de fato. Pra poder utilizar a sombra cremosa em seguida. Aí peguei a Rose Quartz e apliquei só na pálpebra móvel. Essa partezinha aqui, base, peguei até leve, que eu tava com receio. Não sabia se ela ia acumular ou não. Então, dei umas pinceladas. E logo em seguida, nem esperei secar. Fui esfumando com o pincelzinho. Vocês podem ver que não saiu a pigmentação, a tonalidade. Esfumou tranquilo, se mantendo ali na localização onde eu coloquei. Inclusive, depois tem um pouquinho no canto interno, criando um ponto de luz. E foi basicamente isso que eu fiz. Bem simples, espalhei, esfumei e finalizei a maquiagem. Ficou nesse tom aqui, mais puxado pro prateado, né? O pigmento prateado sobressai. E eu tenho o fundo levemente rosê. Olha isso. Dá todo um tchan. E eu já tô há cerca de mais de 4 horas com esse olho preparado. E o brilho se mantém. Essa era uma das minhas maiores dúvidas e curiosidades. Além de também querer saber se acumulava, né? Porque normalmente essas sombras, até da Ruby Rose, se não esfumar, ela dá uma acumulada. Ela seca ali meio que acumulando entre os vincos da pele. Não marcou. Essa área aqui do olho, pelo menos a minha pele, tem mais flacidez. É mais molinha. Então, a probabilidade de acumular alguma coisa é um pouco maior. Inclusive, tá até agora tranquila. E com muito brilho. É um brilho espelhado, prateado. Muito bonito. Aquela coisa assim, meio festa, meio glamourosa. Além desses detalhes, um dos pontos mais importantes. Que eu tinha dúvida e acredito que vocês também. É quanto a secagem. Fica bem sequinho. Não transfere praticamente nada. O que transfere é um pouquinho de brilho aqui pro dedo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Sombra sequinha, uniforme. E eu acho que tá dando uma falhadinha. De tanto que eu tô tacando um dedo. Também que vai ficar enfiando o dedo toda hora. Que nem eu tô enfiando aqui. Algumas meninas me perguntaram se ele caía pelo rosto. Se não está purpurinado. E pelo que eu tô percebendo, não. Até agora, de boa. Ele só se espalha um pouco aqui, ó. Acho que é com o movimento do pincel. Na hora de esfumar, espalhando pra lá e pra cá. Mas o meu rosto não tá purpurinado. Ele não caiu aqui pra baixo. Bem, eu acho que esse fundo de tom é bem versátil. Independente da cor que eu for aplicar aqui. Seja uma sombra rosa, verde, azul. Eu vou tentar com outras maquiagens depois. E comento com vocês. Outro detalhe é que a sombra não é prova d'água. E sim resistente à água. Como eu disse pra vocês, eu já tô algumas horas com ela aqui. Por enquanto, tá de boa. Eu acho que a sua atuação tá bem ok. Talvez tenhamos aqui uma opção de estilo brasileira. Pelo menos pra minha pessoa que nunca testei. Tô muito satisfeita. Tinha um pouco de receio quanto a essa questão do glitter e textura. De acumular e o glitter não durar por muito tempo. Ou não aparecer tanto. Já que eu tenho um olhinho meio gordinho. Uma pó pera mais caidinha. E não, independente desses fatores. O brilho sobressaiu. O brilho aparece. R$28,90 na minha opinião. Não é baratinho. Também não é tão caro. Tá ali, na minha opinião, no valor mediano. Entregando tudo que proporciona e oferece. Principalmente essa beleza. Acho que valeu. E essa foi a resenha de hoje. Nesse vídeo, compartilhei com vocês todos os detalhes. Resenha, aplicação, performance. Da Shining Glow. Cor rosé quartz. Da Mariana Saad. Se você tem essa sombra ou outra cor dessa coleção. Deixa aqui nos comentários. Compartilha com a gente a sua experiência. Qual a sua opinião. Se gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho